Conseguiu o seu gol, mas então não tem nada de errado na manifestação do torcedor. De ser errado, obviamente, é a forma como a gente encarou esse jogo, ou parte dele que proporcionou ao adversário sair com a vitória. Roger, logo que tu chegasse aqui ao Grêmio, a gente em alguns momentos abordou em entrevistas contigo sobre um aspecto psicológico, enfim, porque naquele ainda começo de temporada o Grêmio ainda vinha com a queda muito em cima do torcedor e de parte do elenco. Eu queria perguntar para ti, nesse período todo que tu já está aqui, passando por Gauchão, Série B, enfim, o quanto atrapalhou, se é que atrapalhou o teu trabalho, aquilo que tu pensa, enfim, não ter montado esse elenco, porque chegou aqui já tinha um elenco montado, algumas peças chegaram agora com a janela. Mas o quanto isso pode ter te atrapalhado para não chegar naquilo que tanto se cobra do Grêmio e do Roger e que você não conseguiu ainda fazer a equipe jogar? Não dá para a gente precisar, né, Andrezinho, fazer essa avaliação nesse momento. Mas eu acho que até não seria saudável a gente abordar esse assunto. Agora, em função do momento que a gente está vivendo. A realidade do clube é que nós estamos disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. das equipes que estão ali na frente, nós estivemos em, até esse momento da competição, talvez 90% dessa campanha até agora. O nosso grupo foi montado em cima da realidade do clube. Poucos treinadores, eu também não peguei, das outras vezes, eu não montei o grupo também, num outro momento, em 2015, 2016. Então não dá para a gente precisar, nem tampouco avaliar nesse sentido. Do certo é que a estabilidade que a gente tem visto esse ano, ela vai continuar até o último dia, quando a gente disputar a partida e que a gente conquistar o acesso. Eu não, já disse, eu não tenho a ilusão de que nós teremos vida fácil na segunda divisão. Há bem pouco tempo atrás, quando se começaram já a fazer projeções de subida, eu pedi para pisar no freio, porque as dificuldades vão acontecer. Nessa perna da competição no primeiro turno também foi o momento que nós tivemos mais dificuldade. Então não tenho a ilusão de que a gente vai ter a tranquilidade de outros momentos com o clube na primeira divisão e com o ciclo vitorioso. Isso é o que eu falei para os atletas agora. O ruim é que nós não precisávamos, diante de uma atuação ruim e de um jogo ruim e de um resultado ruim, trazer esse ambiente de pressão para dentro do nosso trabalho nesse momento. Mas se há algo a se retirar dessa lição, é que esse grupo foi forjado assim, em cima da crítica, eu já falei isso. E a gente sabe, e os atletas sabem reagir bem nesse momento. Tem que estar sempre com a corda esticada, porque todos os adversários que vêm jogar contra a gente não vão lidar com o time do tamanho do Grêmio na segunda divisão e tudo o que envolve isso. Esse é um aprendizado muito grande que eu estou vivendo também, lidar com toda essa situação. Hoje foi um dia ruim, muito ruim. Tanto de atuação, em boa parte do jogo, quanto de resultado. Agora, nós estamos ali na frente. Nós estamos ali na frente. E a gente precisa estar unido nesse momento, mesmo que o torcedor deseje que outro esteja no meu lugar, que o torcedor deseje que determinados atletas não estejam em campo, nem mesmo no banco, nem mesmo no clube. É com esse cenário que a gente vai lidar, de instabilidade, e procurar apontar para o norte e seguir na direção do objetivo que a gente quer que eu acesse. E sobre as escolhas de hoje, Roger, foi a primeira vez que você queimou as cinco substituições mais cedo, você não chegou até tão longe do jogo. E voltou para o segundo tempo hoje com três trocas. O Bruno saiu dizendo que não teria condições de voltar, mas você voltou com três trocas. Quais eram as ideias, principalmente essas do intervalo? O que você pretendia naquele momento do intervalo? E como é que foi para você tomar essas decisões tão mais cedo para um jogo como hoje? Não, já fiz outras vezes. Naturalmente, eu faria duas. A do Bruno foi médica. A ideia foi a gente não ter dois volantes à frente, ter um volante meia, que é o Bitelo, de recolocar o Campas para a sua posição, abrindo o Guilherme do lado do campo. A gente teve jogo pelas beiradas no primeiro tempo, conseguimos jogo de cruzamento, mas pelo centro do campo, como o Bitelo se aproxima bastante das beiradas do campo, principalmente pela esquerda, a gente teve mais jogadas por aquele lado. Mas, na hora que a gente conseguia virar o lado para o lado direito, essa parceria ali do meio, que podia ser feita por um meia, como a característica do Campas, um meio de aproximação, a gente pudesse ter um equilíbrio maior e ter um jogo mais de centro. Essa foi a ideia. E a gente voltou melhor no segundo tempo, assim como iniciamos o primeiro tempo. Mas, novamente, o adversário conseguiu controlar as nossas ações e começou a nos impor dificuldade, puxando contra-ataques. Roger, o Grêmio está a 10 pontos do Cruzeiro, pode aumentar para 13, caso o Cruzeiro vença a partida logo mais. Tu ainda acredita em título do Grêmio na Série B? E, vindo a esses três jogos, os dois tropeços em casa, tu acredita que pode se criar um clima um pouco mais hostil da torcida nos próximos jogos dentro da Arena? Eu já disse, o clima hostil, pelo mau resultado, o torcedor está no direito de fazê-lo. Isso não é a primeira vez que acontece. Hoje, talvez, tenha sido de forma mais veemente, porque nós estamos a alguns passos do acesso e isso vai gerando cada vez mais ansiedade e a equipe oscilar nesse momento vai deixar o torcedor, sim, em estado de mais alerta, assim como a gente também fica mais alerta em função dessa instabilidade dos últimos três jogos. Antes disso, tinha sido uma sequência de 17 jogos. Então, disse, não estava tudo certo naquele momento em que a gente ainda fazia correções dentro do sistema e também não está tudo errado agora. Não tenho dúvida que, mais do que ninguém, disse, o grupo de atletas e comissão, a gente está se cobrando muito pelo jogo ruim que fez hoje. E a manifestação do torcedor agora ou daqui a pouco, no próximo jogo, a gente vai ter que saber lidar com isso. Como eu disse, esse grupo foi forjado em cima da instabilidade do clube na segunda divisão. E isso só vai acabar quando a gente conquistar o acesso. Bom, Roger, você citou os 17 jogos que o Grêmio passou invicto, né? E quando vieram esses resultados, o Grêmio se consolidou no G4 e ali se imaginou que o Grêmio mais tranquilo, né? Consolidado nessa posição, pudesse mostrar um rendimento melhor, atuações melhores, uma evolução em termos de atuação. Só que nesses últimos jogos, o Grêmio não mostrou essa evolução. Queria te perguntar por quê. Em dois jogos, né? O jogo contra o Cruzeiro, tu concorda comigo que foi um bom jogo? Foi um bom jogo. Foi um excelente jogo. Mas o time está evoluindo, na sua opinião? O time tem evoluído, na sua opinião? Eu disse, esse jogo de hoje, ele não traduz o que a gente tem tido de coletivo, né? De qualidade no coletivo. O jogo do Cruzeiro, na minha opinião, foi um grande jogo. O jogo contra o CRB fora foi um jogo completamente atípico. Mas foram 17 jogos, né? E, se não me engano, foi tu mesmo que já me fez esse questionamento em outras coletivas, né? Foram 17 jogos que a gente teve de invencibilidade, fazendo grandes jogos, conquistando grandes resultados, né? de se esse grupo se notabilizou e foi construído em cima, como eu disse, da instabilidade. E sempre com a corda esticada. A gente tem que ter a ciência de que o acesso não vai ser conquistado em cima de um mar de tranquilidades. dos times que estão ali na frente, o Grêmio e o Cruzeiro, talvez não tenham trocado de técnico. Outros clubes trocaram, imaginando a mesma questão que talvez você esteja me perguntando. Mas a segunda divisão é muito difícil. Podemos jogar mais? Obviamente, muito mais do que hoje. Mas, como eu disse, hoje foi um dia ruim. Ruim. Queremos voltar à estabilidade que a gente tinha antes. Isso sim que vai nos garantir a possibilidade de estar brigando sempre ali para estar entre os primeiros. Roger, quando você cita que esse grupo foi construído nesse clima de pressão, essa instabilidade constante, que armadilhas que coloca no caminho do teu trabalho e da caminhada que o Grêmio ainda tem a percorrer na Série B esse ambiente, essa montanha russa emocional? Boa pergunta, Marco. Eu respondi, acho que, num pré-jogo. Quando, depois do 17º jogo, que a gente alcançou 43 pontos e começaram a fazer a projeção do acesso, começaram a fazer a projeção do acesso, já tentando planejar o próximo ano, que eu disse que era prematuro porque a gente não tinha seguido, isso naturalmente acaba também os atletas visualizando a proximidade disso, de se ir em alguns momentos deixando de ter a concentração devida em todos os jogos, em todos os momentos. E esses jogos contra equipes que estão buscando essa permanência na segunda divisão, tão logo buscar os 45 pontos para se sentir com o trabalho realizado, são muitos traiçoeiros, como foi o jogo de hoje. Então, prefiro sempre, por ter sido esse time forjado em cima da instabilidade, que a gente siga sempre acreditando no acesso, mas sabendo da dificuldade que vai enfrentar. Quando, à medida que se coloca, ou que a gente permite que uma possível facilidade ou proximidade possa nos dar uma tranquilidade, acontece em eventos como esse. Os relaxamentos dentro do jogo, que vai permitindo que o adversário ganhe confiança, permitindo que a instabilidade emocional entre para dentro do campo, e a gente passa a ter dificuldade contra adversários que, jogando dentro de casa, a gente teria que fazer o dever de vencer. Rogério, eu ia citar exatamente isso que você falou agora, sobre a pontuação do Grêmio, ter colocado o Grêmio em uma possível zona de conforto, como você falou, e era uma coisa que você realmente já tinha falado antes para a gente aqui, que era uma coisa para se ficar atento. Talvez hoje tenha sido o jogo de rotação mais baixa do Grêmio. Em dois momentos do jogo, o Grêmio teve uma rotação mais alta, início do jogo e início do segundo tempo. Mas o clima arrefeceu. Tu vai ter que trabalhar, obviamente, isso na cabeça dos atletas, mas isso era uma coisa que tu já tinha nos dito que poderia acontecer. Tu teme que isso possa dificultar o trabalho nesse momento? Vai colocar um obstáculo a mais, não tenho dúvida disso. O fato, além dessa pontuação que nos colocou ali, nos deu uma margem de segurança, de gordura do quinto colocado, estando vindo de um jogo como foi o jogo do Cruzeiro, de muita intensidade e nível de concentração alto, o jogo de hoje, o momento de hoje, funciona quase como uma ressaca daquele momento. Dizem que, depois dos inícios bons, que tu cria três, quatro oportunidades, pode passar na cabeça do atleta, que o adversário, naturalmente não vai conseguir garantir o resultado. Quando o adversário endurece um pouco mais a partida, a gente percebe que isso não vai acontecer de fato. Depois, no segundo tempo, o mesmo movimento. O que eu falei para os atletas lá dentro foi justamente isso. esse grupo precisa estar sempre com a corda muito esticada para que a gente esteja sempre no máximo, porque todos os adversários que vêm jogar contra o Grêmio nessa circunstância vêm sempre muito motivados para tomar ponto, porque disputam um campeonato em certa medida diferente do que a gente está disputando. Alguns, obviamente. Obrigado, Roger. Pessoal, o Denis vai atender vocês agora e depois o presidente. Beleza, beleza, beleza. Estamos na área de volta aqui. Sezão, depois desta coletiva. E já de olho, né? E já de olho na sequência, porque hoje... Cara, hoje é dia de o presidente falar e é dia de Denis falar. Passar em isso, tu me permite só. Claro. Lembrar a galera que está nos acompanhando. Boa noite. Boa noite, Matheus. Deixa o like. Deixa o like aqui na live, pelo amor de Deus. Vai lá. Boa, boa. Vamos lá. ...desse jogo que frustrou muito o torcedor. Nós vimos o torcedor hoje batendo pesado em cima do nome do técnico Roger Machado e chamando por um...